E aí, chegamos com mais um rolezinho, aquele quadro bacanudo da TV pra Naturismo, que te dá dicas quentíssimas para o fim de semana. E ainda bem que são quentes porque tá uma friaca aqui em Curitiba, não é? Cidade que testa a nossa imunidade e desafia a nossa humanidade, não é? Olha o que tem pra hoje. Patofô, num show de celebração de 30 anos de carreira, legal demais. Cinema de graça pra você que tem nome de medalhista de ouro. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E a peça Violetas na Janela com a grande atriz Ana Rosa, que tem feitos incríveis. Ela está no livro dos recordes, com uma mulher que fez mais telenovelas gravadas em videotape no mundo. E foi esposa de Dedé. Né? Aquele dos trapalhões. Tudo isso e muito mais vem junto, mais um Rolezinho no ar. Em 92, quando você ainda estava no Tubas, curtindo o Happy Hour com a Piazada, é, eu sei, surgia lá em Belo Horizonte uma das mais legais e importantes bandas do Brasil. É a Patofô, que desde então lançou 13 álbuns, 5 DVDs e vários hits cantados de fio a pavio por quem gosta de rock, de pop, de ska e de influências japonesas e de nome de discos esquisitos. Na verdade continua sob a mesma condição. A banda de Fernanda Takai e John Loa celebra 30 anos de carreira com um show muito especial neste sábado, às 9h15 da noite, no Guairão. É uma apresentação para colecionador, digamos assim, porque a Patofô viaja no tempo e toca músicas de todos os álbuns, mostrando, inclusive, um lado mais pesado do grupo, com músicas como Capetão 66 FM. Muito bom! Uma das bandas mais criativas do nosso cardápio roqueiro é também eclética no Melhor dos Sentidos. Emplacam músicas em novelas, tem posicionamento crítico, gravam com seus próprios filhos e são em constante transformação. Enfim, sendo sempre a mesma banda, sem ser a mesma banda. Sacou? É trem bão, só! Patofô neste sábado, às 9h15 da noite, no Teatro Guaíra. Não perca esse rolê. Momento informação com cineminha na faixa pra você, saca essa. O Brasil está no top 10 do quadro de medalhas do esporte feminino nas Olimpíadas. É isso, mulheres brasileiras ganharam 9 das 13 medalhas do país até o momento. E quem levou duas douradas pra casa foram a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, não é? Pois bem, olha só, até domingão. Pessoas registradas com os nomes de Beatriz e Rebeca, seja no primeiro ou no segundo nome. Aliás, se você tiver 14 sobrenomes, tipo o Carlos Sainz, aí não adianta muito, né? Não pague o ingresso nos cinemas da rede Cine System. Que tal? É isso mesmo. Para ter direito à cortesia, é só você provar que você é você mesmo. O que hoje em dia, às vezes, não é tão fácil, né? Você vê de nascença esse meu jeito. Nem eu mesmo me consigo imitar direito. É necessário um documento oficial que conste o nome de registro, certidão de nascimento, RG, CNH, passaporte, etc. E é limitado a uma cortesia por CPF, viu? O ingresso deve ser retirado das bilheterias do Cine System para a sessão no mesmo dia. Então, viva todas as Rebecas e Beatrizes! E eu tô tentando aqui lembrar de algum medalhista de ouro brasileiro de nome Cristiano... Tá dando boa. Bora pra frente! A saideira de hoje é uma dica que não vem do além, mas de promissão, cidade no interior de São Paulo. Ana Rosa é filha de pais circenses e sua primeira peça foi com 15 dias de vida. É isso. A atriz, bailarina e escritora e dubladora está no Guinness Book, com a mulher que fez mais telenovelas gravadas em videotape em todo o planeta. Casada com o Dedé Santana por alguns anos, aquele dos trapalhões, e patrimônio da nossa teledramaturgia, Ana Rosa esteve na primeira novela da TV Tupi, Alma Cigana, de 65, e aí deslanchou a fazer papéis importantes, em tramas como A Viagem, em sua primeira versão, O Dono do Mundo, Tropicaliente, O Rei do Gado e Mulheres de Areia. Bacana, hein? Ana Rosa está aqui em Curitiba e apresenta o espetáculo Violetas na Janela neste sabadão, às 8 da noite, no Teatro Positivo. Ó, inspirada no livro lançado em 93, Violetas na Janela apresenta o relato do espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, uma obra que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, quase um porto arado da vida, né? É isso, aproveite os nossos rolezinhos, cubra as orelhinhas por aí, porque tá essa freca demais, tudo fica melhor com arte e cultura. A gente volta na semana que vem. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho